Eu não tenho medo de trabalhar. Cresci ouvindo sobre a importância dessa merda. Que um homem sem trabalho não é um homem. Mentira pra você. A gente vai mudar essa vibe. Vocês lembram desse som? Vou pegar mais umas latinhas. A gente vai mudar essa vibe. 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 A gente vai mudar essa vibe.